Bom, olá pessoal, eu sou o Fred Sauer e vou aqui agora mais uma vez com muita alegria compartilhar com vocês aqui algumas dicas para as nossas provas AV2 e AV3. Eu resolvi adotar aqui uma estratégia um pouco mais ainda agressiva do que a que eu adotei na primeira prova, AV1. Percebi que alguns alunos gostaram, elogiaram e se sentiram amparados, apoiados com aquele trabalho que eu fiz. Então eu resolvi melhorar ele mais ainda, tentar ser um pouco mais pontual, mais objetivo, para que vocês possam fazer bons estudos e terem boas notas. Observe que eu estou dando aí todas as oportunidades. Não vejo isso como uma ameaça, mas é importante vocês observarem que quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Eu estou aqui tentando ajudar de todas as maneiras. Fica difícil, depois de todas as ajudas que eu estou dando, todas as oportunidades para vocês irem bem na prova, aceitar, por exemplo, fazer concessões de pontos por conta de problemas com bolsa, fiéis ou coisa parecida. Então, por favor, como eu sempre tenho dito nas minhas aulas, façam a parte de vocês que eu faço a minha. Então eu estou aí agora dando de mão beijada para vocês o conteúdo das duas provas, AV2 e AV3, questão a questão. É só fazer exercício, é só pegar o material, fazer resumo. Ganhamos aí mais uma semana por conta da greve dos caminhoneiros. Eu estou liberando esse vídeo hoje, né? Hoje é terça-feira ainda, quer dizer, vamos ter aí praticamente mais de 15 dias aí para estudar para essa prova. Então, por favor, não me decepcione, ok? Vamos lá fazer esse esforço. Bom, então, como eu tinha dito a vocês, está um pouco agressivo, né? Eu dividi essa apresentação em dois slides de tópicos essenciais. Usem a inteligência que eu sei que vocês têm de sobra para interpretar por que eu dividi em duas partes, né? Às vezes até com tópicos coincidentes. E organizem o estudo de vocês, façam resumos. Nada, absolutamente nada, será tempo perdido, tá? Que eu não fiquei enrolando, sugerindo que você tenha que estudar algo que não vai cair na prova, certo? Então, vai nessa daqui que é o segredo aí de vocês terem um bom resultado, ok? Bom, então o primeiro tópico é a evolução dos computadores. Isso mesmo, aquilo lá que a gente viu no primeiro dia de aula. Alguns alunos nem vieram à aula, né? A turma estava bem fraquinha. Não se baseia apenas no meu material, não, tá? Porque existem alguns computadores que não estavam naquela minha apresentação. Ela tinha que ser curta, resumida. Eu procurei apenas colocar aqueles computadores onde você teve alguma mudança muito importante, como, por exemplo, os primeiros computadores digitais, né? Os primeiros computadores à válvula e tudo mais, protótipos. Mas, por incrível que pareça, a minha apresentação é muito acadêmica, né? A que eu fiz para vocês. Existem outros materiais, né? Tem um site muito bacana, museudocomputador.org, né? Vocês vão encontrar lá computadores que eu sequer citei como Edvac, Eniac, né? Que podem ser cobrados, dado que foram computadores disponibilizados pela IBM, né? Para uso comercial, certo? Então, façam um resuminho da história lá, desde o Abaco, né? Claro que na prova eles vão cobrar apenas computadores modernos, né? Modernos que eu digo, nas décadas de 50 para cá, 40, 50 para cá, tá certo? Inclusive, os computadores usados em guerras e tudo mais, né? Então, o dica é essa aí, museudocomputador.org. Vocês vão ter um excelente histórico aí para poderem ver, mas existem outras fontes. Façam, em ordem cronológica, aí a evolução dos computadores e, o claro, as características que o diferenciaram dos anteriores, tá certo? Esse é o objetivo. Conceito de arquitetura e organização de computadores, né? Também foi uma das minhas primeiras aulas, né? Explicando para vocês o porquê dessa divisão, dessa separação, o que é que abrange a arquitetura de computadores e o que é que abrange a organização de computadores. Então, dêem uma olhada. O próprio livro do Mário fala bastante sobre isso, essa diferença que existe. Na realidade, uma é mais abrangente, a outra é mais objetiva. Uma interessa mais ao programador, a outra interessa mais ao eletrônico, ao engenheiro que constrói o computador em si, né? E a outra mais ao programador. Então, por favor, procurem conceituar isso. Não vou ficar explicando aqui, porque quebra o principal objetivo desse documento, que é orientar o estudo, né? Então, procurem fazer uma contextualização aí, identificar claramente as diferenças entre eles, que isso aí pode ser útil para vocês. Tipos de acesso à RAM e suas características. Vamos perceber aqui que a minha lista está um pouco fora de ordem, né? Da apresentação dos assuntos, mas é porque foi baseado nas provas, né? Então, uma coisa não vai interferir no resultado final. Então, falamos aí sobre formas de acesso à RAM, os controladores, a evolução, e mais especificamente, agora vai a dica, né? Que não está escrita aqui, o acesso DMA, né? O Direct Memory Access, né? Acesso direto à memória, né? O que que esse tipo de acesso tem diferente, o que que ele faz, como é que ele consegue te dar um resultado melhor, tanto que hoje todos os computadores modernos usam o DMA, né? Então, qual é a ideia? Mas não vejam só o DMA, não. Vejam os outros tipos de acesso, sempre comparando entre eles, certo? Cada um deles. Características das memórias RAM, né? A gente estudou lá as várias memórias RAM, né? Desde a DRAM, indo até SD RAM, e por que não? Apesar da gente não ter abordado, né? Talvez até a RAMBUS, né? Possa ser RAMBUS, né? Possa ser cobrada na prova também, por que não? É uma evolução natural. Então, procurem ver toda essa cronologia das memórias. E, principalmente, olha a dica, olha a dica. O que que significa DDR2? O que que significa DDR3, DDR4, aí, que a maioria de vocês tem aí nos computadores de vocês? Né? Qual é a paridade entre esse número 2, 3, 4, e a quantidade de bits que são enviados a cada pulso do clock, né? Então, esse é o segredo da mesma memória SD RAM, né? Por isso que elas são velozes. Então, procurem estudar isso daí, entender, né? E compreender melhor como funciona o seu computador, ok? Decodificação de instruções. Falei bastante sobre isso na última aula, né? Quer dizer, aquele processo onde uma instrução, ela é recebida, né? Pelo computador, lá na sua memória, e ela vai passar por um processo onde os micropassos necessários para se fazer a decodificação são descobertos, né? Naquele momento. Que tipo de instrução só precisaria de um pulso do clock? Dêem uma olhada nisso, né? Que tipo de instruções tem que ser decodificadas em duas ou mais parcelas, né? Isso aí vai até ser cobrado em outra prova, quando a gente falar de RISC, SISC, né? E tudo mais. Mas já para adiantar o assunto. Então, a decodificação de instrução, como ela funciona? Que instruções são decodificadas em apenas um passo? Movimento de célula, será? A soma? Enfim, então procurem verificar isso daí, tá ok? E hierarquia das memórias. Aquele cérebre gráfico, né? Triangular que a gente faz, onde coloca desde a memória mais lenta, né? Aquela memória virtual, até a memória, os caches e os registradores, né? Que estão lá em cima, no topo da cadeia alimentar. Então, procurem observar. Na verdade, cache e registrador têm uma diferença na hierarquia de velocidade, né? Então, procurem ver essa relação entre a velocidade das memórias e a capacidade de armazenamento, tá certo? Então, é basicamente aquele nosso slide ali, onde tem o triângulo, tem muito mais na internet, muito mais ricos, né? E o livro do Mário, que é fabuloso, fantástico. O melhor livro do planeta, sem sombra de dúvida. Ok? Interfaces atuais e a sua classificação, né? Então, vamos lá. Quando a gente está falando isso, eu acho, assim, inconcebível que um aluno venha para a aula e fique me vendo lá na frente, né? Falando lá, tagarelando igual um maluco, né? E não tente trazer isso para o seu dia a dia. Por exemplo, ele tem lá no computador dele uma interface FireWire. FireWire. FireWire é uma interface que foi criada lá pela Apple, né? Tudo mais. E ela tem um objetivo. Mas ela é de que tipo? Ela é serial? Ela é paralela? Né? Então, é interessante. Eu acho que é legal vocês olharem. USB. USB é fácil, porque tem um S no meio do nome, né? Mas as interfaces, as outras interfaces, a PCI, né? Uma interface PCI, uma interface IDE, uma interface... O SATA para o IDE. Qual foi a principal diferença? Seria o fato de uma ser serial e a outra paralela? Né? Então, procura ver as interfaces atuais, né? E a sua classificação, né? Se é serial ou paralela, se é síncrona ou assíncrona, né? Enfim, a gente aprendeu isso em sala de aula. Ok? Conceito de cada porta lógica. Conceito mesmo, né? Então, vamos lá. O que é uma porta lógica ENGEL? O que é que ela faz? Né? Então, é o passo a passo. Como isso vai cair na prova, nas duas provas? Então, o que vocês têm que fazer? Fazer aquele estudozinho, pegar cada porta lógica, fazer a tabela verdade, ser capaz de refazer a tabela verdade na prova ali, no rascunho, sem precisar de cola, por exemplo. É muito simples, é muito fácil. Isso você entende através do conceito de cada porta lógica. O que é que uma porta lógica ENG faz? O que é que uma porta lógica OR, EXOR, NAND, NOR? O que é que cada uma dessas portas fazem, né? E, naturalmente, o símbolozinho, tanto nas expressões lógicas, quanto naqueles gráficos, as expressões gráficas que a gente faz, e é muito comum cair em concurso também. Tá certo? Conceito de arquitetura computacional, né? Quer dizer, aquela coisa de você, por exemplo, definir, ah, eu vou baixar o Linux, mas ele tem que ser x86. Será que... Bom, todo mundo sabe que x86 é uma arquitetura de 32 bits, certo? Mas será que isso daí só serve para os processadores lá da Atlow? Será que só serve para os processadores Intel I5 e I7, não para o I9? Qual é o significado dessa arquitetura? A arquitetura IA64. O que é que é isso? Então, a gente falou em sala de aula, o conjunto de instruções, é um conjunto mínimo de instruções. Se o processador, ele incorpora aquele conjunto mínimo de instruções, ele está alinhado, ele está compatível, compliant, com a arquitetura x86 ou IA64. Então, entender o conceito da arquitetura... Por que essas arquiteturas foram criadas? Arquitetura ARM, né? É uma arquitetura que visa atender dispositivos móveis, dispositivos pequenos, portáteis. Então, é claro que não pode esquentar demais, não pode ter muitos espaços computacionais. Então, é uma arquitetura meio risco, né? Distruções reduzidas. Enfim, então, tem uma ligação, a eletrônica correspondente ao conceito que foi definido. Está certo? Então, uma arquitetura define um conjunto de instruções, basicamente. Está certo? E, claro, tudo que vem por trás disso. Bom, e cálculos com barramentos. Isso é uma questão que nós gostamos muito, né? É o estilo do professor Mário, mas nós compartilhamos aí com essa... Porque é o nosso dia a dia. É um absurdo a gente pegar aluno de computação, de TI, que tem um computador com um Windows 32 bits, está certo? Por exemplo, e tem lá um pente de 8 GB. Se ele não vai conseguir endereçar isso, está ok? Então, é simples de resolver, são coisas básicas, triviais. É inadmissível que um aluno de terceiro ou quarto período de computação não saiba fazer cálculos básicos com barramentos. Eu peguei um exercício um pouquinho mais complicado, né? Para exemplificar para vocês aqui como é que é fácil, como é que é simples. Mas a dica é muito simples. É pegar os exercícios lá do capítulo 4 do livro do professor Mário. E os exercícios resolvidos mesmo. Não precisa pegar exercícios desafios. E se quiser também pode. Nós temos aí 14 dias até a prova. A prova V2, no caso. Então, vocês podem perfeitamente tentar resolver exercícios. Mas não adianta me mandar e-mail ou a Ava perguntando, ah, Bruno, como é que resolve isso? Não. Você tem que tentar resolver, pegar exercícios similares que tem resolvidos no livro, tentar fazer e me trazer a dúvida. Por que você não conseguiu resolver isso? Onde foi que você empacou? Agora, chegar do zero e, ah, por que que eu... Como é que faz isso? Como é que começa? Não tem cabimento. Tá legal? Bom, vamos então para a segunda lista de tópicos essenciais. Primeira, diferenças entre RISC e CISC. Então, você precisa fazer uma tabelinha, botar lá na coluna da esquerda RISC, CISC no caso, porque historicamente vem primeiro, botar na tabelinha da direita RISC, tá certo? E começar a identificar as diferenças entre eles. Qual deles tem mais registradores? Qual deles tem mais instruções? Qual deles que, quando compilado, gera o executável maior, tá certo? Qual deles é mais indicado para cada tipo de operação, de transação, digamos? Um sistema meteorológico, né? Onde você vai realizar sempre os mesmos cálculos, porém com variáveis muito diferentes, seria legal ele ser RISC ou CISC? Certo? Então, vamos entender essas diferenças, porque esse tipo de questão cai muito em concurso e eu gosto de cobrar isso, porque apesar de hoje os processadores serem todos híbridos, né? Hoje os processadores têm instruções RISC e CISC. Então, eles são híbridos, né? Mas, inevitavelmente, esse conceito vai continuar sendo usado como base para muitas discussões da parte aí, principalmente de organização de computadores, tá certo? De arquitetura nem tanto, mas de organização com certeza. Bom, os componentes da CPU e suas respectivas funções. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar lá aquele gráfico, né? De uma CPU e olhar cada um deles e saber o que cada um deles representa. O que é o registrador de instruções? Qual é a diferença do registrador de instruções para o contador de instruções? O que cada um faz? Por que uma unidade lógica aritmética tem lá duas entradinhas e uma saída? Tá certo? Como é que os barramentos são interligados? Esses barramentos são interligados a quem? A unidade de controle, né? Ela está ligada diretamente ao decodificador. Por quê? E a quem o decodificador está ligado? Tá certo? E o clock, né? Quem é que... O clock, ele está diretamente ligado a qual dispositivo da CPU que naturalmente explica todo o comando, toda a maneira de funcionar de um computador. E os registradores especiais? Você tem registradores de propósito geral, que são aqueles registradores que ficam lá dentro do processador. E os registradores de propósito específico, né? Como o RDM, REM, enfim, outros registradores. O próprio RI, né? Registrador de instruções. Então, eu poderia dar uma aula aqui agora para vocês sobre isso, né? Naturalmente. Mas, é claro que o grande objetivo é que vocês peguem lá uma, sei lá, uma folha de papel, façam lá, peguem um desenho dos componentes da CPU e saibam dizer qual é o papel de cada um deles. Certo? Conceito de pipeline, né? Que eu apresentei na última aula para vocês, né? Então, a gente aprendeu lá no comecinho, quando a gente começou a falar de arquiteturas computacionais, falamos da máquina de von Neumann, uma máquina bem comportada, sequencial, onde apenas uma instrução é executada por vez. É por isso que a arquitetura de von Neumann é tão badalada, né? Porque é o início de tudo, todos os outros engenhos atuais foram baseados na máquina de von Neumann. E o pipeline faz o quê? Pega lá aquela máquina tradicional de von Neumann e detalha mais o ciclo de instrução, fazendo com que algumas atividades possam ser paralelizadas. Então, esse é o conceito de pipeline, tá ok? Se eu já busquei uma instrução e já estou fazendo a decodificação, por que eu não posso buscar a próxima instrução? Preciso ficar com o ciclo parado, aguardando o encerramento da operação toda, completa, né? Então, o conceito de pipeline é bem bacana, ele está bem ilustrado lá no material do Mário e muito melhor ainda no livro dele, certo? Classificação das memórias em termos de volatilidade e velocidade. Por que isso? Porque de cara é importante você saber que memória é volátil e qual memória não volátil. O MEPROM é volátil? Uma ROM é volátil, né? E uma CASH? CASH é volátil? Uma SD-RAM? Uma SRAM é volátil, né? No caso da CASH? Uma SD-RAM, né? No caso da memória RAM, usada para a memória principal, ela é volátil ou não é volátil? Isso é o básico, né? Isso aí todo mundo tem que saber. Agora, precisamos pegar toda aquela hierarquia, né? Nós temos as primeiras, né? Que são as memórias SRAM, né? Memórias caras, caríssimas, mas muito rápidas, certo? Que naturalmente são usadas nos registradores e CASH e tudo mais. E as memórias dinâmicas, né? Que são as memórias... Então, S, esse S, né? No caso de estático, né? E o D de dinâmico, que é o que faz a primeira diferenciação entre os tipos de memórias. E a partir daí você tem todas as outras. Tá? Então, procurem fazer esse resumo, né? Para poder saber classificar as memórias. Em termos de volatilidade, o que é volátil, o que não é. E o que é mais rápido, né? Entre elas. Arquitetura Ivonilma, acabei de falar brevemente para vocês. Arquitetura Ivonilma nada mais é uma arquitetura sequencial, aonde nós temos todo o ciclo de instrução realizado, né? De forma monolítica, sem pipeline, sem paralelismo nenhum. Mas é a base, né? Arquitetura Ivonilma é a base. Foi um projeto da IBM, né? Tocado lá nas décadas de 50, 60, que foi a origem dos computadores atuais. Os primeiros computadores que eu trabalhei não eram paralelizados, não. Era tudo timesharing, né? Quer dizer, o paralelismo que você tinha era parar um processo e executar outro. Usando só um processador, uma unidade de entrada e saída, uma... Enfim, é complicado, né? Porque o nível de paralelismo que você tem hoje. Então, procurem fazer um resuminho sobre as características da arquitetura Ivonilma. Tá certo? Tabelas verdade, né? Eu já tinha comentado isso. Não deixem de fazer e serem capazes de reproduzir todas as tabelas verdades. Não adianta levar cola que não vai resolver teu problema. Você vai ter que fazer operações ali, na hora, tem que saber, tem que entender, né? O porquê do resultado das tabelas verdades, né? End, or, exor, not, end, not, end, not, end, not, or, né? Que é o nor, porta de nor, emende. Tá certo? A paridade entre circuitos lógicos e expressões lógicas. Ou seja, dado um desenho, um gráfico, fazer a expressão lógica ou vice-versa. Tendo uma expressão lógica, interpretar qual desenho é correspondente. Eu botei um exercíciozinho aqui pra gente discutir também essa questão. Não é difícil, né? Você só tem que pegar uma linha lógica da esquerda pra direita ali. Você consegue fazer sem nenhuma dificuldade. Certo? Botei lá uma questãozinha na prova sobre cálculos aritméticos com número e base diferente. Mas muito simples. Questão fácil. Não tem divisão. Só tem uma soma e uma multiplicação. Mas são números... Eu botei três bases diferentes. Número na base 16, um número na base 10 e um número na base 8. Então vocês têm que decidir qual é a melhor base pra fazer essa compra, eventualmente. Fazer a operação e me dar o resultado na base que eu estou pedindo. Certo? Muito fácil, muito simples. Números pequenos. O problema não vai ser o cálculo em si, tá certo? E sim o uso, né? Então tragam a calculadora Xing Ling. Isso vai ser a única que eu vou admitir. Não vai poder usar celular, tá certo? Vocês sabem, a V2, a V3 tem esse rigor, né? Então só a calculadora Xing Ling pra ninguém errar na conta lá no dedo, tá certo? E a resolução de uma expressão lógica. Quer dizer, dada uma expressão lógica, que pode ser gráfica ou uma expressão lógica por extenso, você resolver essa expressão. Quer dizer, fazer zeros, uns... Eu botei aqui um exemplo pra ninguém se sentir desamparado aqui nessa questão. Certo? Então vamos lá. Primeiro exemplo pra vocês se tranquilizarem. Peguei um exemplo que eu considerei aqui o mais parecido com o que tem lá na prova. Certo? Bom, então o que que acontece? Todos os exercícios com barramento vão usar as mesmas equações, vão usar a mesma lógica de resolução. Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar o enunciado, identificar o que que você tem e o que que você não tem. E aí, né, resolver as questões calculando o que você não tem. Então ele tá dando um exemplo. Esse exemplo, inclusive, é do livro e é da lista de exercícios, que ninguém me mandou e-mail dizendo que não conseguiu resolver. Então, imagina que todo mundo sabe resolver isso, né? Tá lá na lista de exercícios. Então, considere um local de memória, menor parte identificada por um endereço, cujo endereço em hexadecimal é 2C81. Então o que que acontece? Isso aí já nos dá uma informação extremamente importante. Porque se o endereço é hexadecimal, cada símbolo corresponde a 4 bits, correto? 2 elevado a 4 é igual a 16. Ok? Então, se eu tenho ali 4 símbolos pra representar o endereço, eu tenho o quê? 4 vezes 4, 16 bits, né? Ao todo representando, pra representar um endereço. Eu tenho 16 bits pra representar um endereço. Certo? Ou seja, já sei que o meu barramento de endereços tem 16 bits, ou 16 pinos, ou 16 fios. Certo? E ele tá dizendo o seguinte, que a célula que ele tá indicando, eu vou mostrar o desenho já já, né? Contém um valor em hexadecimal que é 5CA. Opa, peraí, agora já são 3 símbolos, né? Então, cada célula de memória, ao invés de ter os 8 bits tradicionais, isso é a cara do Mário, né? Valores atípicos, né? Então, mesmo o raciocínio, como é hexadecimal, então o 5 é identificado por 4 bits, o C por 4 bits e o A por 4 bits. Então, 3 vezes 4, 12. Então, o tamanho de cada célula tem 12 bits. Tá certo? Acontece, olha o que ele diz, que pra cada acesso que ele faz à memória, ele transmite duas palavras. Isso é muito comum, muito comum, né? Nos computadores. Então, na realidade, o barramento de dados não vai ter apenas 12 bits, vai ter 24 bits. Porque ele transmite duas palavras a cada operação de leitura de escrita. Entenderam? Então, é assim, é muito simples. Cada endereço, né, da memória, tá identificando, na verdade, duas células. A própria célula do endereço e mais a célula subsequente. Né? Então, isso é muito comum em arquitetura computacional. Bom, então, tem o enunciado lá, claro, essa questão vai ser de múltipla escolha, então, você vai ter que fazer cálculos e responder em função dos cálculos que você fez, né? Então, ele pergunta lá, qual deve ser o tamanho em bits do barramento de endereço e do barramento de dados? Já matamos a questão, vou mostrar isso aqui graficamente pra vocês. Qual deverá ser a máxima quantidade de bits que podem ser armazenados nessa memória? A pergunta clássica, quanto de memória o meu computador suporta? Né? E a gente já sabe que essa quantidade, ela é dada pelo quê? Pela quantidade de endereços vezes a quantidade de bits de cada célula. Certo? Então, nós temos isso. Porque nós temos já o tamanho do barramento de dados, temos o tamanho do barramento de endereço, então, já tenho como calcular isso, seria uma dificuldade. E aí, uma novidade, que nenhum dos exercícios a gente fez, mas é possível que isso seja cobrado lá na prova, tá? Qual tá bom? Ele tá sendo, você tá vendo aí, né, os endereços 2C81, 5CA, qual deve ser o último endereço dessa memória? Né? Se são quatro símbolos, em hexadecimal eu represento símbolos de 0 a F, o último endereço naturalmente tem que ser o quê? F, 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 ok? Natural. Não é em decimal, que eu tô representando, que esse na último seria 9999, que nem um velocímetro de carro, tá certo? Antes de virar pra 0, 0, 0, 0, ok? Então, vamos ver a resolução aqui devagarzinho, com calma, tranquilidade, pra poder acertar lá o da prova. Bom, pessoal, fazendo então agora aqui uma demonstração, né, da solução desse problema, né, inclusive gráfica, pra vocês poderem entender. Observem aqui que eu coloquei pra vocês, né, uma ilustração de uma memória, aonde eu identifiquei com três pontinhos, dois gapzinhos, que seriam posições intermediárias ali, né, espaços intermediários de memória, né, pra que vocês percebessem que não há nenhuma preocupação aqui em seguir sequência, ou coisa parecida. Então, o que que diz o enunciado, né? O enunciado diz que eu tenho, na posição 2C81, né, no endereço 2C81, o conteúdo 5CA, né, então isso pra nós já é absolutamente determinante, porque com isso nós já sabemos quem é, qual é o tamanho de cada célula de memória, né, são exatamente três símbolos hexadecimais, né, já falamos, cada um deles tem quatro bits, então, três vezes quatro, doze bits cada célula de memória, por mais que ela seja lida de duas em duas, né, mas o tamanho de cada célula é doze, né, a gente vai usar isso pra calcular a quantidade total de memória, e o tamanho do barramento de endereço, que se cada endereço tem quatro símbolos hexadecimais, então quatro vezes quatro são dezesseis bits o barramento de endereço. Então, vamos seguir aqui o raciocínio. Então, se cada, se a célula usa três hexas, né, que vocês estão vendo lá, cinco CA, e cada um corresponde a quatro bits, então cada célula tem doze bits, sem mistério, já tínhamos dito isso. Por sua vez, se cada endereço usa quatro hexas, né, dezesseis bits, quatro vezes quatro, dezesseis, então o meu barramento de endereço tem que ter dezesseis bits, certo? Nenhum a mais nem a menos. Bom, o enunciado diz que a cada leitura são transferidas duas células, então o barramento de dados não vai ter apenas doze bits, vai ter que ter vinte e quatro bits, porque cada vez que o clock sinalizar, vão ser lidas duas células, certo? E vão ser lidas a uma, então são vinte e quatro bits no barramento de dados, isso é muito comum nos computadores atuais, certo? E aqui, finalizando o raciocínio, a quantidade máxima de memória, ela vai ser calculada usando-se o tamanho total, o tamanho de cada célula, né, na verdade, doze bits, uma célula, não, a transferência dupla, apenas uma célula, multiplicado pelo número total de células, que a gente fica sabendo como? Através do barramento de endereços, né, é dois elevado a E, né, quer dizer, N igual a dois elevado a E, conforme a gente viu nas equações, certo? Então, como o barramento de endereços, ele tem dezesseis bits, né, a quantidade total endereçável de células é dois elevado a dezesseis, né, que dá sessenta e quatro K células. Mas ele, como quer saber o valor, né, vamos ter que multiplicar pelo tamanho de cada célula, que é doze bits, certo? Então, doze bits não é uma potência de dois, né, direta potência de dois. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que fatorar. Essa é, talvez, a única complexidade aí do negócio, que envolve um pouquinho de matemática. Então, fatoração é aquele processo que a gente faz, onde a gente coloca um número, dois, né, ou três, tanto faz, você pode botar um número variado de números, e aí você bota uma barra, né, uma linha, e aí à direita você vai tentando dividir esse número, né, primeiro por dois, depois por três, depois por quatro, não é isso? Então, vamos lá, o número é doze, dividido por dois dá seis, dividido por dois de novo dá três, não dá mais para dividir por dois, três não é divisível por dois. Então eu vou para um número acima, divide por três, dá um, né, então nesse mecanismo, né, também conhecida como MMC, né, a fatoração, eu vou ter o quê? Dois vezes dois vezes três, esse é o resultado da fatoração de doze. Só que dois vezes dois é dois elevado a dois, né, então o resultado, como vocês estão vendo aí no texto, é dois elevado a dois vezes três. E a quantidade máxima de memória endereçável seria o quê, então? Seria dois elevado a dois vezes três, vezes dois é dezesseis, que é a quantidade total de endereços, certo? Então, o princípio básico aqui na potenciação, né, como é dois elevado a dois vezes dois elevado a dezesseis, eu conservo a base, dois e somos expoentes, então vai ser três vezes dois elevado a dezoito. Acontece que dois elevado a dez é um K. Então, se eu subtrair, tirar, né, dividir por dois elevado a dez, no caso, vai ficar dois elevado a oito vezes três vezes K, tá certo? É o raciocínio que o professor Mário gosta de fazer, normalmente, nos cálculos dele. Então, o quê que eu vou ter? Dois elevado a oito vezes três vezes dois elevado a dez, dois elevado a oito é duzentos e quante seis, vezes três, setecentos e sessenta e oito K de memória endereçável. Tá ok, pessoal? Então, simples assim. Outra questão, né, interessante, também nunca tinha visto isso ser cobrado lá nos, em sala, mas tá lá, né, nos nossos exercícios, na lista de exercícios. Qual o último endereço dessa memória? Bom, como ele é representado em hexa, o maior número representável é F, né, que é correspondente a quinze. Tá certo? Então, cuidado com isso. Nove é o maior número para decimal, né, para hexa decimal é F, tá certo? Bom, agora, vamos fazer um rápido exercício juntando duas questões, tá? A primeira delas é você saber olhar a equação gráfica, né, o desenho gráfico do circuito digital e transformar isso numa expressão, né, uma expressão lógica. Tá ok? Então, eu tenho lá meus macetes, né, como eu falei para vocês em sala de aula, eu vou da esquerda para a direita, sem nenhuma dificuldade, mas para que isso funcione, eu preciso saber interpretar os símbolos, né? Então, aquele primeiro símbolo mais acima lá, né, onde eu tenho as entradas de X e Y, é o quê? É um end, é o D do end aí, ó, grandão, Dzão, D, end, tá certo? O que está exatamente abaixo dele é o ou, né, olha a curvinha do U, né, aparecendo ou, o or. Eu não erro isso de jeito nenhum, consigo decorar com a maior facilidade. Aquela bolota colocada lá na frente do end poderia também existir na frente do or, né, do ou. Eu tenho nor, né, a porta lógica nor, é o quê? Not or, tá certo? Então, eu poderia ter essa bolinha. Essa bolinha significa um notch, né, ela simplifica uma representação um pouco mais poluída, que seria colocar aquele triângulozinho do notch depois do end. Então, como é muito comum a porta lógica NAND, né, então ela é representada dessa maneira. Então, fazendo aqui o processo, né, como eu falei para vocês, de interpretação, eu preciso transformar esse desenho em equação lógica. Antes disso, um pequeno detalhe que os alunos costumam se enrolar um pouquinho. Bom, eu tenho aqui o número X, que é 1, 0, 1, o Y, que é 1, 0, 0, 1, e o Z, que é 1, 1, 0. Certo? São números de tamanhos diferentes. O Y tem 4 bits, X e Z tem apenas 3. E agora? Não vou ser capaz? Claro que sim. É só colocar 0 à esquerda. Não tem mistério. Todos os números dos seus cálculos têm que ter a mesma quantidade de bits. Ok, pessoal? Sem mistério. Bom, então a equação correspondente a esse circuito lógico, né, fazendo aqui uma transformação, como eu já falei, vou pegar da esquerda para a direita, interpretando cada um deles. Então, o primeiro que está mais lá acima é um notch end entre X e Y, né, conforme eu já tinha adiantado. O que está abaixo dele é o OR, ou, né, entre Y e Z. Ok? E aí eu vou pegar o resultado, a saída desses dois, e vou fazer o quê? Um notch end. Um notch end. Então, é claro que a expressão lógica, ela tem que corresponder a isso. A sequência, inclusive, né, das execuções. Então, o que eu uso para isso? Eu uso os parênteses, né, e a precedência, claro. No caso aqui, não vai ser necessário, né, porque eu vou colocar tudo entre parênteses, direitinho. Então, a equação correspondente, ela vai ficar assim, como vocês podem ver, né, W é igual o quê? Primeiro, olha, aquele notch final, né, que está lá naquela bolinha, já quase saindo no W, lá no desenho gráfico, né, é aquele, aquela barra que está lá em cima de toda a equação. As duas parcelas, elas estão dentro de parênteses. Está lá, ó, x, estão vendo? End e y, que é o pontinho, e o notch em cima dos dois, certo? Como o notch está pegando os dois, eu tenho que fazer o end antes do notch, ok? Não tem como. E a outra parcela, que é o ou, né, o sinalzinho de mais, entre y e z. Só que eles estão entre parênteses. Então, isso vai ser feito antes da operação de end entre o resultado de notch, x, end e y. Está certo isso? Ok. Então, é, essa equação correspondente, sem nenhuma dificuldade, se vocês quiserem exercitar mais isso, né, essa parte de portas lógicas não está no, nos capítulos, né, do, lá do professor Mário, está num apêndice, se não me engano, um apêndice B. Está certo? Então, procurem observar lá. Tem muitos exercícios na internet, à vontade, como você faz, né, a identificação de qual é a equação correspondente a um determinado circuito lógico. Certo? Agora, vamos fazer a resolução da equação. Ok? Então, conforme o incidente em sala de aula, o que eu vou fazer? Eu vou pegando as parcelas, pegando de cima para baixo, né, para poder seguir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é seguir na precedência, da esquerda para a direita, eu vou fazer o x, end y. Só o x, end y. Tá? Então, o x é 0, 1, 0, 1. Já botei o zero à esquerda. End 1, 0, 0, 1. Que o resultado dá esse, por causa da tabela verdade. Na tabela verdade de end, apenas quando ambas são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Tá certo? Então, o próximo passo agora vai ser fazer o note disso daí. Ok? Então, o note, 0, 0, 0, 1, vai ser 1, 1, 1, 0. Sem mistério. Agora, eu vou passar para a segunda parcela entre parênteses, né, seguindo a ordem de precedência. Agora, é y ou z. Ok? Então, y ou z. Y é 1, 0, 0, 1. O z é 0, 1, 0, também complementado com o zero à esquerda, como vocês estão vendo. E no caso do ou, basta um deles ser verdadeiro, que o resultado é verdadeiro. Tá certo? Se fosse exclusivo ou, né, o short, teria que ser só ou um ou outro verdadeiro. Não é o caso aqui. Aqui é um ou comum, então vai dar tudo um. o resultado, certo? Agora, vamos partir para a próxima etapa, que é o end entre os dois resultados entre parênteses. Tá aqui a linhazinha, a seta, identificando, que vai ser, no caso, 1, 1, 1, 0, end, 1, 1, 1, 1. Certo? E mais uma vez, o end só dá verdadeiro quando for verdadeiro, é verdadeiro. Então, nesse caso, o resultado vai ser 1, 1, 1, 0. Ok? Agora, a última parte da equação, vai fazer o notão, né, o note ali de todo esse resultado, que é essa bolinha do lado da letra W lá no circuito digital. Então, note, 1, 1, 1, 0, é 0, 0, 0, 1. Ou, como certamente estaria numa questão de concurso, igual a 1. Não vai representar zeros à esquerda. Não há necessidade de se representar zeros à esquerda. Ok, pessoal? Então, está aí com muita felicidade, com muita alegria, esse vídeo aí, estou disponibilizando ele hoje para vocês aí, 40 minutinhos de pura alegria, pura felicidade, para vocês poderem estudar, se preparar. Sabe por quê, pessoal? Porque, olha só, vou dizer um negócio para vocês, isso aí vai cair na prova. Ok, pessoal? Então, vamos estudar, porque isso aí vai cair na prova. Grande abraço aí, pessoal. Fiquem com Deus.